Hello galera, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E hoje nós iremos fazer compras no atacadão Então vocês vão acompanhar a nossa aventura Né, Théo? Théo tá todo sério ali atrás Então é isso, gente Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Se gostarem desse tipo de vídeo já vai deixando like, se inscrevendo aqui no canal E bora lá acompanhar a nossa aventura Gente, o filho de vocês também dá apetite pra sair da cadeirinha desse jeito? Não pode, filho, você tem que ir aí Quando o carro parar a mamãe tira você Tá bom? Não chora Ó você aqui no vídeo, ó Ó você no vídeo Situação contornada aqui Já tá mais calmo Deu biscoito ali pra ele comer Porque se a gente for ficar tirando toda vez que ele chora Ele vai acostumar que se chorar a gente vai tirar ele E ele vai fazer isso toda vez Então eu tô começando a atrapalhar isso Porque antes ele dava apetite e eu tirava Ficava com dó e tirava, né? Aí acalmava ele e colocava de novo Ele ficava esse ciclo o tempo todo Então agora eu tô tentando ficar calma E mostrar pra ele que ele tem que ficar lá na cadeirinha Que ali é o lugar dele E que se ele chorar eu não vou tirar ele Então não vai adiantar ele chorar e dar apetite Ele vai ter que ficar aí e esperar o carro parar Pra gente poder tirar ele Então agora de manhã já funcionou, né? Eu conversei com ele, expliquei Eu sei que ele ainda não entende muita coisa Mas eu converso muito com o Theo Eu expliquei pra ele Você vai ter que ficar aí Quando o carro parar eu vou tirar você E aí eu fui mostrando o caminhão na estrada Fui conversando com ele E até que ele conseguiu entender E tá ali tranquilo Vamos ver até que horas, né? A gente ainda tá na estrada Porque o mercado que a gente vai É uma cidade... É perto da minha cidade aqui, sabe? É uns 60km mais ou menos Então a gente ainda tá na estrada E ele precisa aprender A ficar na cadeirinha E até agora tá funcionando Bora ver, né? Aqui no mercado a gente lançou E agora eu tô pegando as coisas pro aniversário do Theo Eu vou pegar logo tudo do grande Porque vai ser mais vantagem, né? Ó, já peguei o milho e o molho do grandão Pra fazer os cachorro-quente Agora eu tenho que achar batata palha Você tá fazendo culpa? Você tá fazendo culpa? Senta se não se... Olha, ó Você cai se você ficar em pé Bora Segue o fluxo Eu tô querendo ver se eu acho As guluzema pra pôr no aniversário do Theo Nas sacolinhas Aí eu quero achar algumas coisas pra pôr lá dentro Ó, esse aqui 3,29 Acho que eu vou levar desse Pra experimentar no lugar do Bins Vou levar um desse e um do branco Será que um dá? Pra pôr? São 20 sacolinhas Vou colocar pelo menos um dentro de cada Quero fazer uma sacolinha bem Bem recheadinha de coisa E bem variado Vou levar desse pirulito Pra pôr dentro Esse só fez R$95 E vou pegar uma balinha também pra pôr Encontrei aqui eles Estavam pegando uns refrigerantes Já peguei as guloseimas todas aqui A gente achou uma coca de café interessante Que eu tô levando pra experimentar Depois eu mostro pra vocês Bora seguir A gente parou aqui numa sessão Que é só brinquedo O Theo tá encabulado aqui Com a boneca Um bebê, mãe Deixa eu tirar aqui É, vamos ver aqui outras coisas Ó, vem Ó o caminhão do bombeiro Ó, Theo Você tem o desse pequenininho Esse é grandão, ó É, filho Brinquedo Os carros É um bebê gigante Não, assim você quebra Ó o caminhão aí na frente, ó Ó o tanto de caminhão Você vai empurrar o carrinho agora? Então tá bom Então você empurra agora, tá? Terminando de fazer as compras Né, Theo? Theo Gente, foi muita correria Não deu pra gravar muita coisa Lá dentro Mas eu consegui gravar um pouco pra vocês E agora a gente vai pra casa A fila tá gigante aqui pra entrar Ainda bem que a gente veio cedo Saímos do mercado agora Já compramos Fizemos as compras Aproveitei e comprei já algumas coisas Pro aniversário do Theo As gulusemi que vai na sacolinha Comprei já Mimolho e milho já Grande Pra fazer o cachorro quente, né? E eu vou gravar o vídeo do aniversário dele Vou explicar tudo Qual o tema O que que eu já fiz Eu vou gravar o vídeo De tudo pronto Enquanto eu gastei Porque o tema dele é motocross Eu não sei se eu já comentei aqui no YouTube E é um tema muito difícil Porque quando a gente procura alguma coisa Alguma outra coisa Sempre nunca acha Você tem que inventar Você tem que criar Começar do zero Adaptar, sabe? É um tema que quase ninguém faz Então Acho que vai ser de grande utilidade Esse vídeo pra vocês aqui Porque vai dar um norte Pra quem quer fazer esse tema também Ele tá ali atrás comendo uma petinha Deu pedir de novo pra ir pra cadeirinha Mas Tive que triblar os meus sentimentos Deixar ele lá Pra ele aprender E é isso Agora a gente tá indo pra casa Calou demais Mas vambora Pessoal, então A gente chegou Era por volta de meio dia Aqui no estádio, né? E a gente foi direto pra casa do meu pai Pra almoçar lá E eu acabei que não gravei mais nada pra vocês Porque eu tava mega cansada E aí eu só queria comer E tomar um banho E dormir E a gente acabou de acordar A Wesley já foi trabalhar E tá eu e o Theo aqui E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho das coisas que a gente comprou Como eu comentei com vocês A gente achou uma coca diferente lá Eu nunca Pelo menos eu e o Wesley A gente nunca tinha tomado essa coca A gente chegou lá no mercado E fomos lanchar E tinha uma coca café E eu falei Que que eles colocam café de café, né? E aí o Wesley comprou uma latinha Pra experimentar E eu tomei uma coca tradicional Com medo dessa de café não ser boa E é que a bicha é boa E a gente achou um fardinho dela E eu vou mostrar pra vocês Espera aí Essa aqui é a coca que eu tô falando pra vocês Coca com café 40% mais cafeína Tá? É de café expresso Ela tem sabor de café expresso Gente, pensa numa coca gostosa É como se fosse um café gelado e com gás Eu não sei explicar, sabe? É uma coisa muito louca Vocês já tomaram essa coca aí? Comenta aqui embaixo Quem já tomou Quem já conhecia Porque eu não conhecia Foi a primeira vez Que eu vi E a gente comprou Pra tomar lá na lanchonete E eu resolvi Trazer um fardozinho aqui Pra gente poder tomar também Aqui em casa É... E num fardozinho Vem seis Seis latinhas A gente pagou R$2,15 Em cada latinha R$2,15 Em cada latinha De 220ml Elas são bem pequenininhas Não é a latinha tradicional não Ela é uma latinha bem pequenininha mesmo Então a gente comprou Seis fardozinhos dessa E cara Eu amei Vale muito a pena Vocês experimentarem aí, ó Quem achar Quem tiver aí Compra pra experimentar E quem já tomou Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Vocês gostaram Ou não gostaram Gente, além das compras De mercado mesmo Que a gente comprou De arroz, feijão Enfim Essas coisas que a gente usa em casa Nós compramos também Aproveitamos pra comprar também Algumas coisas já Pro aniversário do Theo Eu comprei Como vocês viram O milhão, né? Aquela latona de milho Atacado Um molho também Do pacote maior Comprei a batata palha Pro cachorro quente Não encontrei Anilina Pra colocar na pipoca Já comprei o milho de pipoca Mas não achei a anilina Vou ter que comprar a anilina depois Ficou faltando os balões A anilina As colherzinhas Pro brigadeiro de copinho Que eu vou fazer Mas assim Comprei as guloseimas Pra colocar nas sacolinhas Surpresas Que eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Peraí que tem alguém Tocando o interfone Voltei, gente Era meu pai Que veio trazer Umas bananas E umas goiaba Pro Theo Mas enfim Deixa eu aproveitar Que meu pai Tá com ele Pra eu mostrar pra vocês Aqui O que eu comprei Isso que eu vou mostrar É que eu vou colocar Nas sacolinhas Surpresas Do Theo Eu peguei uma caixa De chiclete Dessa aqui Puxa Eu não sei quantas vem Porque é tudo peso Peso líquido Então eu não sei A quantidade Eu nem abri ainda Mas eu acredito Que der pra colocar Pelo menos uma Em cada sacolinha Então eu peguei Dessa aqui Peguei Comprei milho de pipoca Pra fazer a pipoca colorida Comprei também Confetezinho Pra colocar No brigadeiro de colher Milho de pipoca De novo Peguei Gente Esse bombom Aqui Esse bombom Mesmo Que é o nome dele Não sei se vocês já comeram Assim Bombom Peguei desse Pra colocar também Esse aqui Vai dar pra colocar Pelo menos uns dois De casa De dois a três Eu não sei quantos vem Mas vem bastante São 20 sacolinhas Então vai dar pra colocar Muita coisa Peguei as paçoquitas Que eu mostrei pra vocês Peguei paçoquitas Assim ó Dessa aqui Peguei aquele chocolate No lugar do bis Lembra que eu mostrei Eu peguei o preto E peguei o branco Pra colocar no lugar do bis Eu acho que o pessoal Vai gostar Eu espero né Peguei balinha De frutas né Mix de frutas Peguei pirulito Daquele que eu mostrei No vídeo Pirulito Que deixa a língua azul E por enquanto Foi isso Aí eu vou comprar Apito Carrinho Aqueles brinquedinhos De colocar dentro Também Cada sacolinha Vai ter isso Também Ai E além disso Eu comprei O molho Comprei o milho Comprei a batata palha Já comprei os refrigerantes No mês passado E é isso Por enquanto Aí tá faltando as colherzinhas Ainda Tá faltando A anilina Que eu não achei A salsicha e o pão Eu vou comprar no dia mesmo Pra não comprar nada estragado Vou comprar tudo fresquinho E é isso Então Tá quase finalizando As compras No aniversário do Theo Falta pouca coisa Ah e faltam também Os balões Que eu tenho que comprar Porque A moça que vai vir Ornamentar aqui Ela pediu pra eu comprar Quatro pacotes de balão Na cor que eu quero Da decoração Então Ainda faltam esses balões Eu vou gravar um vídeo Separado Só sobre O aniversário do Theo Porque eu acho que vai ser Bem bacana Esse vídeo Como eu expliquei aqui Mais cedo É interessante Porque é um tema Que quase ninguém faz E quando a gente precisa A gente tem que criar Ou adaptar O que já tá feito Então É bacana E eu quero deixar Várias dicas Pra vocês no vídeo Falar quanto eu gastei E é isso Então eu vou gravar um vídeo Só sobre o aniversário do Theo Tá bom? Além disso também Eu aproveitei pra comprar As guloseimas A gente comer dentro do carro Porque a gente vai fazer Uma viagem Que eu vou fazer vlog também Que é uma viagem Pro outro estado A gente vai pro Pará Nós iremos fazer Uma prova de concurso lá E Serão dois dias Dentro do carro Pra ir E dois dias Dentro do carro Pra voltar Então assim É uma viagem bem longa E eu vou gravar tudo Pra vocês Tudo que eu consegui Na verdade Eu já comprei Comprei umas guloseimas Comprei Bolacha Oi, oi gente Hoje é outro dia Ontem eu não gravei mais nada Pra vocês Porque não aconteceu Nada de interessante Hoje eu tô aqui Organizando as malas Pra nossa viagem Pro Pará Que eu falei pra vocês Que serão dois dias Dentro do carro Pra ir Dois dias Pra voltar Então eu vou tentar Gravar um vlog Pra vocês Dessa nossa aventura Então pra esse vlog Não ficar muito longo Eu vou encerrar ele Por aqui Tá Vai deixando o like Se você gostou Se inscreva no canal E fique ligadinho Que vai ter vlog Da viagem Vai ter vlog Da nossa aventura Dentro do carro Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau